Olá, gente! Eu sou a doutora Priscila, dermatologista especialista em cabelos. Esse é o canal Tudo Sobre Cabelos, onde eu trago muito conteúdo pra vocês aprenderem a cuidar melhor da pele do couro cabeludo, dos fios, que vai ser muito importante pra você ter aquele cabelo que você tanto deseja. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre algumas questões que são muito importantes pra você ter um cabelo lindo, saudável. Vou começar contando pra vocês a história de uma paciente que passou em consulta outro dia, e ela comentou pra mim que o cabelo tá caindo, que ela não sabe mais o que fazer, mas que ela não dorme bem, ela só dorme 3 horas por dia, que ela não se alimenta bem, ela não ingere carne, não tem quase tido refeição principal, que fica de lanchinho, só beliscando porcaria, que ela usa produtos inadequados ali pro cabelo dela, né? Ou seja, por exemplo, uma questão que ela viu na internet, que seria bacana, ela tem o cabelo ondulado, e que seria bacana ela fazer um no-pull. Então, ela parou, ela tirou o sulfato da rotina. Ela começou a limpar o cabelo com produtos ali que, muito provavelmente, não estavam ali realizando a limpeza que ela precisaria, né? E a gente precisa de ter muito cuidado, né? Com essa questão de no-pull, low-pull, que não é pra todo mundo, tá? Então, às vezes, a pessoa que tem um cabelo oleoso, que tem uma tendência a desenvolver dermatite, precisa pro cabelo ficar bonito, de ter um couro cabeludo bem limpinho e bem saudável. E, às vezes, o produto, né? Que fica totalmente sem sulfato, ou até o no-pull, né? Que ainda é um low-pull, uma limpeza mais suave, ainda vai. Mas você tirar, realmente, completamente produtos, assim, de ação limpante pro seu couro cabeludo, pode mais prejudicar, às vezes, do que ajudar, tá? Porque o fio, ele vem ali do folículo que tá no couro cabeludo. Então, se você não deixar seu couro cabeludo saudável, dificilmente o fio vai ficar bonito. Tem algumas pessoas que dá certo, que você vê na internet, sua vizinha te fala, mas, às vezes, pra você, pode não ser a melhor rotina, tá? Então, tenha cuidado em relação a isso. E outra questão que essa paciente comentou na consulta que ela tava fazendo, ela tava lavando bem menos o cabelo. Então, assim, começou a ter uma queda, ela parou de lavar, porque quando ela lavava, ela via que o cabelo caía mais. Então, assim, foi uma série de questões que, na consulta, eu tive que ir orientando ela, né? Adiantava, vocês acham? Responde aqui pra mim. Você acha que é adiantável deixar pra ela uma vitamina, um tônico pra fortalecer o cabelo, se eu não tivesse parado pra orientar em relação a essa forma correta de usar, né? De lavar o cabelo, o produto correto que ela deveria utilizar, que ela precisa de melhorar o hábito de vida. Se ela ficar dormindo três horas por noite, né? Se ela ficar se alimentando mal, você acha que tem chance dela ter um bom resultado de tratamento comigo? Então, eu falo, né? E até por esse gap, que às vezes na consulta, por mais que quem é minha paciente sabe que eu tenho uma consulta ali demorada, eu busco saber detalhes do dia a dia, orientar as pacientes em relação a isso. Mas, às vezes, aquele acompanhamento diário que eu tenho conseguido, né? Acompanhamento tratando mal pela raiz, que a pessoa tá ali no dia a dia comigo no WhatsApp, esclarecendo as dúvidas, sabendo a forma correta, a gente monta uma rotina específica pra ela de cuidado. Isso faz a pessoa ter um resultado muito mais rápido do que na consulta, que às vezes eu vou ver, eu vou orientar, e depois de um mês que eu vou saber como que foi e tal, né? Então, esse acompanhamento próximo eu montei e justamente fico muito feliz de conseguir transformar a vida das minhas pacientes de uma forma mais rápida, com um acompanhamento, assim, mais intensivo, né? E você precisa de ter atenção ao que você pode estar fazendo errado, o que você precisa de melhorar. Não vai ser uma vitamina que vai resolver o problema se você tá com um hábito ruim, se você não está sabendo como cuidar corretamente do seu cabelo, tá? Se você quer saber mais, não deixe de participar aqui do grupo do Telegram e se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu trago muito vídeo pra te ajudar a descobrir a forma correta de cuidar dos seus filhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho